Música Um reencontro marcado pela emoção Eu quero agradecer primeiramente a Deus No gabinete do deputado estadual Pedro Brazão parentes, amigos e colegas de trabalho de Gelson Domingos relembravam histórias do cinegrafista Gelson foi morto aos 46 anos de idade fazendo o que mais amava na vida gravar imagens Faz 10 anos que o cinegrafista morreu baleado durante uma operação numa favela na zona oeste do Rio De lá pra cá, pouca coisa mudou A violência continua e os riscos também O deputado Pedro Brazão homenageou o cinegrafista com uma emoção destacando a coragem e a importância do trabalho dele para a sociedade Nós temos que ter homens igual a ele com muita coragem para que possa estar mostrando à sociedade o que está acontecendo no Rio de Janeiro Uma das filhas de Gelson, Gabriela fez jornalismo por causa do pai Me deixa feliz saber que se passaram 10 anos e ele não foi esquecido pelo menos para a família não foi e quando eu vejo esse tipo de homenagem demonstra que o meu pai realmente foi uma pessoa que marcou muita gente O caso, que na época teve grande repercussão virou um curta-metragem lançado há pouco tempo na internet O ator Orlando Henrique fez o papel do cinegrafista E quando ele tomou aquele tiro aquele tiro não bateu só nele acertou todas as imagens Falar da morte de Gelson é difícil até para quem cobriu durante anos a rotina de violência O Gelson, ele não era só um cinegrafista ele era um amigo, ele era um parceiro ele era um professor ele era fantástico dizer que sinto saudade é pouco parece que foi ontem Ele sempre dava o melhor dele ele era muito dedicado muito prestativo, muito amigo e assim, ele não era aquele amigo só no trabalho, fora do trabalho também O pessoal que está falando de como é quando a gente sobe e morra a gente tem medo sim como todo ser humano tem a diferença é que a gente vai mesmo com medo e o Gelson era aquele cara que ensinava a gente como a gente devia fazer era aquele cara que estava sempre não, fica aqui atrás de mim sai da linha de tiro, vai então, eu estou muito emocionada Eu, deputado Brazão entrego essa homenagem aqui o irmão dele, Ricardo e a sua família o pai Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto